E ai galera, beleza? Eu sou o Marcelo Carvalho Hoje estou aqui na casa do Herbert Freire Mano, finalmente me pediram bastante Pra eu fazer um vídeo com ele Fazer um sonzinho O Herbert é das maiores autoridades do Brasil Se não a maior é em fingerstyle Fingerstyle é Fingerstyle é um nome bonito pra dedilhado Dedilhado? É tipo finger é dedo, style é estilo Estilo com os dedos Que é dedilhado Só dedilhado Então é dedilhado Meus professores me criticaram muito Por causa do lance de ser autodidata Então eu ia me virando muito pela percepção de som Tem uns professores que fazem a gente pescar O cara vai falando Dá uma pescadinha assim É os caras aqui que querem ensinar muita teoria O nosso lance aqui é mais prático É paulado Eu acho que é a coisa mais legal assim Você tem percepção, você enxerga Depois a teoria vem pra organizar, né? Mas não acho que você tem que partir da teoria Você tem que partir da sensibilidade, né? Se a música tá no cara É, acabou E ela não sai nunca, viu? Eu acho que eu nunca vou largar o violão assim Você não também Você já era E o legal nesse fingerstyle É quando você introduz o vocal No dedilhado do violão Ele fez na hora Ele inventou na hora Que foda Você vai tocar isso aqui agora Eu vou te ensinar Vou te ensinar Eita Vai pegar, vai pegar Já sacou que ela é menor O cara já toca O cara já toca e já percebe Você acha que primeiro Você tem que partir dos acordes Que é a música Então você já sacou que ela é menor Que eu vi que você fez ali Eu faço esse Fá aqui Com baixo em Dó E Mi com sétima Que aí quando você sabe isso Você consegue colocar a melodia Então você vai fazer isso aqui, ó O cara é bom, velho! O cara é bom, ó Pode ser puxada Você pode fazer o seu G Ó Ó Ó Ó Ó E aí vai pra aquele Fá Esse shapezinho de Fá, né? Tá Ó Ó Isso Agora é um Mi com sétima, né? Um acorde bem intenso Ó Ó Ó Tá melhor que eu Isso aqui é um harmônico que é um tapping A gente vai tentar fazer O tapping Você vai tocar em cima do traste Aqui a gente tá na décima terceira casa, né? Aqui a décima segunda tá marcada É Dessa É Ó Legal Ó Vai Boa Essa é a melodia da coisa, né? Sim, sim Fingerstyle também tem uma propriedade que é a percussão, né? Então você acha vários Vários sons percussivos na madeira do violão Nossa, que da hora As coisas que a gente usa é o bumbo Imitando uma bateria mesmo, né? No 1 e no 3 a gente coloca o bumbo E aí no 2 e no 4, que é normalmente o que a gente faz na bateria A gente faz a caixa, né? O som agudo Fazer pouco movimento 1 2 3 4 Lindo Perfeito E aí eu gosto do som em cima do cavalete Porque eu acho que é o som mais grave que eu consigo tirar E fica fácil aqui Ó, você pode perceber, ó Eu acho que essa batida que a gente faz aqui, que é a caixa, chama thumb slap, né? Thumb slap É, a gente chama de thumb slap Aí, vinha Ó Só juntar, isso aí Travou a cabeça Agora aquele slidezinho Ele é o thumb slap Ó, isso é legal Aqui embaixo também Aí, aqui Aí Aí, ficou bonitinho Repetição Repete, repete, repete Se você ficar aqui, ó Então o Marcelo pra tocar Do jeito que ele toca aqui Com certeza Repete, repete, repete Toca, gosta de tocar Toca na noite Então é outro esquema, né? Muitos rolês perdidos Qual que é o nome disso aqui, ó? Isso aqui é harmônico artificial Ele ensina agora Essa puxadinha muito louca Pra quem não tá vendo direito Porque é difícil de enxergar A gente executa com polegar Parece que é uma mágica, né? A pessoa acha que é uma mágica, mas Mas tem meu polegar aqui atrás Tocando Ó A introdução dela Que é aquele Ah, é Tinha isso aí Então eu faço basicamente O mesmo raciocínio O bumbo aqui no cavalete Eu faço uma raspadinha aqui Nas cordas Que é o som percussivo Isso Por que tu faz uma paleta na mão pra mim? Ei, loop Ó Ai, mano Continua aí Continua Eu aprendi algumas coisas aqui Eu tenho um nível avançado Eu já toco Então eu já tamo aqui no meio na agilidade Agora Eu não consigo tocar aqui Se eu pegar pra fazer isso aí O tempo inteiro Não vai sair nada Mas eu já sei como é que toca O exercício tá pronto Sim, sim, sim É só repetição, né? Ah, e pros duvidosos Ele vai fazer com o meu violão Beleza? Faz o que duvida Porque aqui não tem fake Ó, o dele é mó da hora É Mais forte Então grava Eu gostei do seu violão Quando você quer aprender algo mais complicado Tipo isso que a gente tá fazendo aqui Você naturalmente tem que aprender A identificar seus erros Porque Você pega aqui Erra Aí daqui a pouco De tanto repetir Você Ah, e vai pegando, né? Então isso ensina muito as pessoas A conseguir identificar o erro Conseguir corrigir o erro Que é importante E ter essa coisa da resiliência De ficar repetindo, repetindo, repetindo Então por isso que Muita gente fala Aliás Tem até um artigo científico Que a gente tava vendo Numa faculdade Que fala que violão Deixa mais inteligente, sim Começa a repetir uma coisinha lá E aprende uma coisa Só que aprende de uma forma prazerosa Que é diferente É um instrumento É legal Às vezes o cara aprende Cada um tem seus motivos, né? Um aprende pra conquistar morena Outro Os caras já tem uma coisa mais com a arte Que eu acho mais legal E isso reflete na escola, né, velho? O cara pela primeira vez estudou Estudou com violão E acaba refletindo lá Na hora do cara estudar matemática Ou fazer um trabalho Tem realmente benefícios assim Que, porra, pra minha vida Eu era um desconcentrado, assim Isso eu falei no vídeo passado até Sobre o quanto o violão Ele me ajudou a ter concentração Porque eu tinha muito problema Com tique nervoso Pode crer Ainda tem Só que o fato do violão Salvou minha vida, assim Sim, você aprende a concentrar É muito bizarro Você fica realmente focado, né? Hoje em dia eu já tenho aquela prática De tá tocando e... E alguém conversa comigo Ah, beleza? Pode crer E esse é o lance que eu falo pra todos os alunos Meu, repete, repete, repete Que vai ficar automático Sua mão vai ganhar um poder De ser... Imagina, eu tô aqui, ó Falando com você E eu tô tocando e falando E não... Saca? A mão meio que tá tocando sozinha Mas e aí? E pra galera aí? Como é que faz pra treinar? Porque só no vídeo aqui o cara não vai pegar É, dá pra gente fazer um negócio legal E dar um presente pros seus seguidores Vamos disponibilizar? Eu pego uma aula minha Eu vi alguns alunos dele Meio por cima Aprendendo isso aqui Um molequinho de 12 anos Eu vi Eu falei Cara, isso é um feto Eu quando tinha a idade do moleque Nem a pau que eu tocava Não tocava Não tocava Vamos deixar na descrição Eu dou de graça pra galera essa aula Eu sei que tem uma galera que não manja nada Que quer começar A gente deixa uma zero E uma pra quem já toca Pegar o hard Como eu falei, a gente tá aqui descontraído Mas o Herbert é uma das maiores autoridades Em fingerstyle do Brasil Isso aqui é só um exercíciozinho besta, cara Que ele me ensinou Pra você ter uma noção da complexidade O quanto você pode aprender O link do canal do Herbert Eu vou deixar aqui na descrição também Meu, acompanha lá Que esses arranjos que ele faz aqui É bacassado Hoje meio que você tem a oportunidade De ter o melhor professor do mundo Na sua frente Pela internet, né Então a galera Não sei se dá muito valor a isso Pergunta pro seu pai Se ele podia ter acesso E nem sabia Muitos que estão assistindo Não sabem o que é fingerstyle Tem uma coisa engraçada A primeira vez que eu vi Tem um violonista Que chama Indy Maki Você conhece? Sim Ele toca isso aqui Eu tava afinando enquanto ele tocava Nossa, esse negócio é embaçado Faz tempo que eu não toco isso aqui Mas a primeira vez que eu vi ele tocando Eu falei É mentira É fake Isso é montagem Esse momento em que eu consegui tocar isso aqui Eu falei Mano É real esse negócio aí De que dá pra tocar algo mais complexo De tanto você repetir Você acaba tendo um raciocínio Então é verdade, tá? E aí, vocês gostaram dessa aula aqui com o Herbert? Na verdade, fazia muito tempo Eu não lembrava nem como é que era fazer uma aula Porque, como eu falei Tinha muito saco pra professor Vou ter que ir pra minha casa Pra perfeição a isso E no meu Instagram Vocês vão acompanhar a minha evolução aqui Ó Eu quero ver Ele vai aprovar Vai ter prova Todas essas coisas Curtiram a aula Gostaram dessa ideia aqui Que eu traquei com o Herbert? Que esse cara tem muito conhecimento Mano Eu aprendi muita coisa com esse mano O maluco canta pra caralho Também, né? O que eu não sei de cantar Na verdade, eu toco o fingerstyle Porque eu não sei cantar Se eu soubesse cantar Ah, é? Eu vou ensinar ele a cantar E ele vai me ensinar a ficar foda no violão também Então deixa um like aí no vídeo Beleza? Não esquece de se inscrever E ativa o sininho aí Pra você acompanhar mais vídeos E receber notificação aí E é nóis, galera Muito obrigado Tchau, tchau